É isso aí, Rádio do Povo, Rádio Arapuru, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, FM, 102.5 AM, 1170. Hora da notícia internacional, hein? McLaren, the YouTuber, bate a 160 km por hora e mata mãe e filha lá nos Estados Unidos. E ele também morreu, hein? Esta é a informação. O carro McLaren é aquele, não é aquele da pista, não, né? O carro é aquele que abre as portas na vertical, né? Em vez de abrir na horizontal como os carros normais, né? Um carrão aí de luxo. Vamos trazer então esta notícia pra você. Informação. Um famoso YouTuber, né? Um YouTuber, pra quem não sabe, é aqueles rapazes que fazem vídeos pra o YouTuber. É, pro YouTube, né? Um famoso, então, YouTuber de games americano se envolveu em um acidente de carro na tarde de sábado, lá em São Diego, na Califórnia. O Trevor Heitman, conhecido como Max Killett, é isso? Dirigia sua McLaren na contramão. Olha, sonha a mais de 160 km por hora. Quando bateu de frente com o carro de Aileen Pizarro, de 43 anos. O acidente matou os motoristas, além da filha de Aileen, a Ariana Pizarro, de 12 anos. O YouTuber ficou famoso por fazer vídeos do jogo Counter-Strike. Seus patrocinadores lhe davam dinheiro que ele usava pra comprar itens estéticos raros no jogo, né? E fizesse vídeos pra sua audiência de quase um milhão de inscritos, de acordo com a rede de TV norte-americana ABC. Ele depois vendia as peças online. Segundo o jovem, esta foi a maneira como ele conseguiu comprar o carro de quase 2 milhões de reais, né? Segundo informações, o jovem havia sido banido da comunidade do jogo e as suas lojas online oficiais foram fechadas, deixando ele sem qualquer forma de rendimentos. Seu último post no YouTube ocorreu há cinco meses. Ainda segundo a rede norte-americana, um dos poucos amigos de Trevor afirmou que o jovem não completou o colegial. E ao ver a maioria dos seus colegas deixando a cidade para ir à universidade, ele se sentiu sozinho em casa. O amigo ainda teria recebido ligações e mensagens dele, nas quais ele reclamava e tinha pensamentos irracionais. Na última quinta-feira, dia 30, Heitman colidiu seu carro com o portão de uma escola e, quando a polícia chegou ao local, encontrou pedaços do carro dirigido por ele. A polícia e amigos acreditam que o acidente do fim de semana tenha sido uma tentativa de suicídio. E aí, garoto fraco aí da cabeça, né? Acabou não conseguindo lidar com a situação da sua vida, né? McLaren, de youtuber, bate a 160 km por hora e mata mãe e filha, no outro carro, no caso, né? E ele também no seu carro. Acidente com morte, acidente internacional. Informação.